Música Fala galera que curte o canal ônibus na estrada, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje estarei mostrando a estrada que liga Araguari e Minas Gerais a Catalão do Goiás E o intuito do vídeo de hoje é mostrar as obras de duplicação que está ocorrendo nesse pedaço aqui, nesse trecho Entre Araguari e Minas Gerais a Catalão do Goiás, tá bom pessoal? O vídeo será um pouco longo, tá? Tem mais ou menos em torno de uns 45 minutos a 50 minutos de vídeo, tá? Então eu não vou fazer nenhum comentário durante o vídeo, tá bom pessoal? Eu agradeço vocês desde já, tá bom? Deixe o like de vocês, se inscreva no canal se ainda não for inscrito Acompanhe a gente lá no Instagram, tá bom? Arroba é o J Souza, beleza pessoal? E esse será um novo ângulo de vídeo, tá bom pessoal? Para eu estar gravando novos vídeos para vocês aí, vou pedir a opinião de vocês Então deixem aqui nos comentários, aqui embaixo, o que vocês acham deste ângulo, tá? Que é uma visão mais panorama, para eu estar mostrando mais a estrada para vocês Comenta aqui embaixo o que vocês achou, tá bom? Que a opinião de vocês é muito importante para mim Para eu estar trazendo novos vídeos, tá bom? Então bora lá para o vídeo pessoal, acompanha aí Então bora lá para o vídeo pessoal, tá bom? Então bora lá para o vídeo pessoal, tá bom? Então bora lá para o vídeo pessoal, tá bom? Então bora lá para o vídeo pessoal, tá bom? Ta bom, tá bom? Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Vamos lá. 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 Vamos lá.